Graças e paz, nossa aula de número 3, nós vamos falar sobre o dispensacionalismo e também sobre as suas alianças. Na página 342 é de suma importância nos determos por breve momento nos estudos das dispensações, já que essa está ligada fortemente à escatologia. Bom, a dispensação é definida da seguinte forma, é um período de mordomia de administração, onde Deus, em momentos distintos, ele administra de forma distinta dentro destes períodos. Nós temos algumas dispensações, logo nós vamos entrar neste conceito, quais são as dispensações. Mas antes disso, o dispensacionalismo, o seu conceito, ele está na Bíblia, a palavra dispensação também vai aparecer na Bíblia, e os pais da igreja também criam no dispensacionalismo de enxergar Deus trabalhando em tempos distintos, em uma administração distinta dentro destes tempos. Além dos pais da igreja, quem reformulou a ideia dispensacionalista foi John Nelson Darby, no ano de 1827 ao ano de 1830. Mas John Nelson Darby não só ele reformulou esse conceito, que já era existente nos países da igreja, e também um conceito bíblico, como também, a partir dele, surgem então diversos autores que passaram a escrever livros trabalhando na questão dispensacionalista. Os pré-tribulacionistas são realmente dispensacionalistas, conseguem enxergar tanto a maneira literal, o método literal de interpretação, nós já falamos sobre isso, e a distinção entre Israel e igreja. E claro, o milênio como um período milenar, entendendo e enxergando também o livro do Apocalipse de caráter futurista. Apocalipse de caráter futurista.